O que é o Jornal do Cambuci? Boa noite! Boa noite! Está no ar o Jornal do Cambuci. A música popular brasileira está em festas. Paulo Vanzolini, ídolo do samba raios paulistano, comemora 86 anos. Estamos aqui no Bar do Filé, na esquina da rua Basílio da Cunha, com a avenida Lins de Vasconcelos, no bairro do Cambuci, onde acontece a comemoração dos 86 anos do grande compositor da década de 40, Paulo Vanzolini, autor de Ronda e Da Volta por Cima, gravados por grandes cantores como Inesita Barroso e Noite Ilustrada. Vamos aproveitar agora para ouvir alguns convidados. Eu fico muito feliz de estar aqui para este grande momento, um dos maiores intérpretes do samba do nosso país e também um dos preferidos de meu pai. Pois é, curti muito as músicas do Jornal do Cambuci. E os guaninhos do Hostal Ciclo Vanzolini. E vamos encerrando por aqui, desejando muitas felicidades ao grande mestre Paulo Vanzolini. Mário da Hora, para o Jornal do Cambuci. Obrigado, Mário, por esta singela homenagem ao grande ícone popular da música brasileira, Paulo Vanzolini. E não esqueça de transmitir nossas vozes felicidades. E a seguir, o Campeonato Libertadores da América. E a seguir, o Campeonato Libertadores da América.